Seja sempre bem-vindos, Leonino aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, esse aqui é o primeiro vídeo falando da primeira, segunda semana do mês de agosto de 2019, 2019 e um ano regido por Marte, aquele que vai ter acontecimentos inesperados, bons ou ruins, geralmente são coisas boas que tendem a mudar a nossa vida de alguma forma, ok? Se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho, ativando o sininho o YouTube vai sempre notificar de você, quando tiver novos vídeos em relação ao seu sininho, ele vai notificar, ok? Para saber do segundo vídeo, por favor, no final da tela desse vídeo aqui, você clicou e já vai para a sua previsão respectiva, ok? Vamos saber então aí, Leoninos, como é que será o amor para vocês? Primeira, segunda semana aí do mês de agosto, vamos lá, muita energia positiva, muita sorte para vocês. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta dos ratos e a carta aqui, a carta do caixão, então falando do amor, então é o seguinte, a carta do rato é uma carta de alerta, cuidado com pessoas próximas aí, tentando aí, tentando aí roubar a energia de vocês, enquanto casal aí, Leonino, ok? Cuidado, muito cuidado, outro cuidado também que você deve ter também, cuidado no lugar que vocês dois possam andar aí, cuidado com roubo e furtos, viu? Então, essa semana, essa primeira semana de alerta aí para o casal. Já na segunda semana aqui, saiu aí a carta do caixão, a carta poderosa e a gente pode falar aqui no campo do amor para os solteiros de leão. Ela fala assim, a carta do caixão, ela fala assim, renovação de ciclos, né? Fase de renascimento. Então, para os leoninos solteiros, nessa segunda semana aí, pode aparecer alguém muito especial na vida de vocês aí, solteiros leoninos. Vamos saber aqui, trabalho, finanças, vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, primeira semana, segunda semana, saiu a carta do chicote e a carta aqui, a carta do livro. Primeira semana, trabalho e finanças para vocês, leoninos, saiu aqui a carta do chicote, ou a carta de alimento, fogo. Então, cuidado aí com estresse, com cansaço que você está sentindo aí, cuidado com mal entendidos aí no seu trabalho, cuidado com o que você diz, viu? Porque isso aí, de alguma forma, pode afetar aí o seu trabalho, ok? Cuidado, você também vai ter coisas a resolver nesse período aí, em relação ao seu trabalho, né? Então, respira fundo, nesse momento de cansaço, de nervosismo, cuidado com o que você diz. E detalhe o seguinte, o seu lado espiritual vai estar bastante ativo e vai indicar para você qual a melhor saída nesse momento intenso, ok? Nessa primeira semana aí. Na segunda semana aqui, saiu a carta do livro. Ela favorece aí os leoninos que estão aí procurando aí um serviço na área aí, né? E ingressar no mercado de trabalho, viu? Então, se você se preparou aí, leonino, com certeza você, nessa segunda semana, você pode aí ter uma proposta de emprego e terá muito sucesso aí na seleção de emprego aí, né? Uma oportunidade de você entrar aí no mercado de trabalho e com isso, com certeza, entrando o dinheiro na vida de vocês, leonino. Saúde! Como que será então? Primeira, segunda semana aí, vamos lá, muita energia positiva. Muita sorte para você. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta do urso. E a carta da árvore. Primeira semana na saúde aqui, leonino, no mês de agosto, saiu a carta do urso. É uma carta que pede cautela e ela diz o seguinte, cuidado com os excessos. E a gente está falando aqui na área da saúde. O excesso pode ser alimentar, pode ser de líquidos, ok? E também o sedentarismo, tudo isso em excesso, nada é bom e muito nocivo aí para a sua saúde. Então, tente analisar bem os excessos e tente buscar alternativas para a sua vida, para uma melhor qualidade de vida, né? Então, aqui é uma carta de alerta. De repente, seu corpo também vai te dar sinais que você está no momento de acordar para você buscar a melhor qualidade de vida com exercício, dieta e também exercício. Todos esses ingredientes saem dessas alternativas que eu falei aí. Sedentarismo, excesso de líquido, né? Problemas alimentares também. Nessa segunda semana aqui, saiu a carta da árvore. Ela fala já que você está no momento assim, ela fala de raízes fortes, firmes, sólidas. Então, já é um momento aqui que sua energia, né? E sua força espiritual, mental e físico já se estabiliza aqui. E você já se encontra aqui em outra área aqui nessa segunda semana com muito mais saúde, com muito mais vigor e com muito mais energia. Ok, Leão? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo, por favor, clica aqui e você já vai para o próximo, viu? Terceira, quatro semanas do mês de agosto. Muito obrigado. Volte sempre, Leoninos. E você já vai para o próximo, viu?